e sucumbiu a um esgotamento físico e mental. Einstein se retirou para um pequeno apartamento em Berlim. A prima Elsa se tornou sua enfermeira e salvadora. Elsa cozinhava para ele, levava-lhe comida e finalmente o convenceu a ir morar com ela. Enquanto a saúde de Einstein estava nas mãos de Elsa, sua teoria estava nas mãos dos astrônomos. Um deles que teria importante papel estava na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Arthur Eddington era um cientista muito religioso que frequentava reuniões de Quakers numa pequena casa em frente da Universidade. Numa dessas reuniões sempre muito concorridas, sentado calmamente estava Arthur Eddington, chefe do Observatório de Cambridge, reconhecidamente uma das mentes mais brilhantes do mundo em astronomia. A guerra tinha levado muitos colegas Quakers de Eddington, apesar de quase todos se oporem à guerra e se recusarem a lutar contra os alemães. Ele era um dos poucos homens que restaram, ele e as mulheres. Dia após dia, os homens desapareciam dos bancos. Não porque viajassem para lutar na guerra, mas porque eles eram presos por se recusarem a lutar na guerra. O antigermanismo prejudicou a comunicação científica. Eddington não sabia da nova teoria de Einstein até fevereiro de 1916, quando recebeu da Holanda, neutra na guerra, um pacote do astrônomo Willem de Sitter, contendo uma cópia do trabalho de Einstein que ele tinha traduzido para o inglês. Eddington abriu o pacote e logo viu que se tratava de algo de extrema relevância científica. E ele respondeu a de Sitter, ninguém sabe disso na Inglaterra, ninguém. E ele pediu a de Sitter que lhe falasse de Einstein. E de Sitter disse que Einstein não gostava da guerra e que ele tinha até escrito um manifesto contra a guerra. E quando Eddington soube disso, declarou perfeito. Isso é muito importante. Temos de fazer alguma coisa. A missão se tornou mais do que uma indagação científica. Como Einstein, Eddington estava isolado por causa de suas convicções políticas. E Eddington tomou esse desafio científico como um caminho para mostrar que cientistas, ainda que de lado inimigos, podiam se apoiar por uma causa maior. Eddington disse que a relatividade era a teoria científica mais importante desde Newton. E foi criada por um alemão, melhor ainda, por Einstein, um brilhante cientista pacifista. O objetivo dele era mostrar ao mundo e aos colegas que o inglês podia apoiar sim um cientista alemão. E a expedição para fotografar um eclipse era a oportunidade perfeita. Mas as forças de alinhamentos interplanetários não esperariam o fim da guerra. O próximo eclipse total ocorreria em junho de 1918 e não seria visível na Inglaterra, de onde Eddington não podia sair. No entanto, seria visto no estado de Washington, praticamente no quintal de um homem, que já passou muitas vezes por isso, William Campbell, do Observatório Leake da Califórnia. Haveria outro eclipse em 1918, não muito longe do Observatório Leake, em Goldendale, Washington, no oeste. Se Campbell pudesse fotografar o eclipse, poderia ser a primeira pessoa a determinar se a teoria de Einstein estava certa ou não. Como havia uma guerra em andamento, ninguém mais podia ir. Os europeus não podiam mandar uma expedição. Então ele tinha o campo aberto. Mas Campbell tinha um problema. Eles estavam sem equipamento, que ficara redido na Rússia. Campbell tinha sido forçado a abandonar suas câmeras de última geração na Crimeia, em 1914, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, e teve de improvisar. Campbell pôde reunir algum equipamento no Observatório, uma lente aqui, um objetivo ali, e conseguiu um par de câmeras para Goldendale. O grupo de Leake foi forçado a usar equipamentos precários. Campbell não teve escolha, a não ser correr o risco. Ele iria observar um eclipse total sozinho e poderia nunca mais ter uma oportunidade igual. A equipe foi para Goldendale, Washington, e se preparou para o eclipse. Era perto de casa, então a família toda foi. O objetivo de Campbell era fotografar as estrelas que emergissem no breve intervalo em que o Sol estivesse encoberto pela Lua. Mas no sábado, 8 de junho de 1918, parece que o universo, novamente, não estava disposto a revelar seus segredos. Nuvens surgiram e parecia que não haveria observação alguma, como aconteceu na Rússia, o que era péssimo. De repente, no último momento... Quando precisavam de céu claro... As nuvens se foram. Campbell começou a fotografar o espetáculo. Começa quando a Lua parece entrar em contato com o Sol e começa a se mover por cima da face do Sol. O Sol fica menor, cada vez menor, até o último momento. Quando a luz do Sol, na verdade, passa pelos vales e entre as montanhas da Lua. Depois, é um brilhante halo de luz. E, finalmente, o Sol fica totalmente eclipsado. É o preto mais preto que já se viu. A primeira vez que vi um eclipse, fiquei sem fala. É como pular na água gelada e... Entendi. Você não acredita de... É de tirar o fôlego, literalmente. É sensacional. Aquela foi, nossa... A experiência mais poderosa que eu já tive na minha vida. O New York Times mandou um repórter e publicou um artigo. Nuvens se retiram para o eclipse. Com um subtítulo. Teste da teoria de Einstein. Foi a primeira vez que um jornal americano mencionou Albert Einstein. Campbell designou seu mais renomado astrônomo, Herbert Curtis, para analisar as fotografias e provar ou não a teoria de Einstein. Olhando rapidamente, uma estrela estava visível, uma das que deviam ser medidas. E esta estrela tinha de ser centrada no visor. Feito isso, as escalas seriam lidas. O eixo dos X e o dos Y e um posicionamento muito preciso seria atribuído à estrela. Pelos números poderiam ser determinados se a estrela parecia ter mudado de posição. Einstein prognosticou que o espaço distorcido à volta do Sol criaria uma ilusão de ótica e faria parecer que a estrela se moveu para fora, apesar de levemente. Einstein predisse que seria menos de um milímetro. Não seria uma medição muito fácil. Ao contrário de muitas teorias emitidas, essa geral da relatividade trouxe prognósticos muito específicos, muito rigorosos, muito tinha de ser aquilo, e se não fosse, todo o fundamento da ideia teria de ser descartado. extremamente precisas e meticulosas medições. Não há flexibilidade na relatividade de Einstein, porque a ideia, a ideia de gravidade é a manifestação da curvatura do espaço-tempo. Para dizer de quanto é essa curvatura e o que acontece à matéria ou à luz na presença da curvatura, é preciso calcular e prognosticar. Se o prognóstico não se verificar, não se pode dar um jeito na teoria. Não neste caso. Pode-se ver, nestas páginas, o tipo de trabalho que Kurtz teve de fazer para executar a medição. Há muitas e muitas páginas de cálculos, algumas delas riscadas. Se só uma experiência mostrasse que qualquer aspecto da relatividade estava errado, ele teria de rever o conceito desde o princípio. Kurtz olhou para as estrelas e não viu nada de mais. Todas pareciam em seus lugares normais, o que só podia significar uma coisa. Einstein estava errado. Mas Campbell não queria arriscar sua reputação com equipamentos improvisados. Ninguém ia dizer nada até que tudo tivesse sido verificado de novo. A melhor tática era o silêncio absoluto, até ter incerteza total do que foi observado. Campbell mandou Kurtz verificar os resultados várias e várias vezes. Enquanto Kurtz trabalhava no alto do Monte Hamilton, a Europa afundava no caos. A ordem na Europa mudou completamente. Três impérios se desintegraram num período de poucas semanas. Em 9 de novembro de 1918, o Kaiser Guilherme abdicou ao trono. Einstein anotou no seu diário aulas suspensas por causa de uma revolução. Assim que a guerra terminou, os cientistas alemães, inclusive Einstein, ainda não podiam viajar. Mas Eddington podia. Einstein ficou sabendo que ele iria à África para fotografar um eclipse solar esperado para 20 anos.